demonstrativo. O pastor Clóvis e a pastora Maria José convidam você e sua família para vir participar nesta quarta, quinta e sexta do primeiro cento e oito em chamas. Primeiro cento e oito em chamas. Curas milagrosas, libertação, portas abertas, restauração da sua família, salvação e um poderoso testemunho com a missionária Suzana Paulo. É aqui, na Igreja Assembleia de Deus, na quadra cento e oito, área especial número um. Esperamos por você. Cento e oito em chamas. Hoje tem promoção, pacote com vinte polpas de frutas por apenas nove e noventa e nove. Isso mesmo, são vinte polpas de frutas, só nove e noventa e nove. Aqui, 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 aproveite, venha conferir. Ótica Central. Ótica Central. Há mais de quinze anos cuidando da sua visão. Armação a preço único, apenas quarenta e quatro e noventa e nove. Sim, é isso mesmo. Armação a preço único, apenas quarenta e quatro e noventa e nove. Abra agora mesmo a sua conta na Caixa Econômica Federal. Agora totalmente digital. Pelo app ou pelo site, tudo fácil. O Banco dos Brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Esperamos o seu texto digitado completo e com a pontuação correta. Gravamos, vinhetas e propagandas. Receba por e-mail ou WhatsApp. 61991037516.